E aí galera, vou acender a luz aqui pra vocês ver o que tem aqui dentro, ó Eu tinha visto esse que eu cheguei, só que eu caçei depois e não vi Dá pra ver, ó, o brilhãozinho ali, ó, com o piso da cabecinha dela ali, ó Vocês viram? Uma cola Dá pra abrir aqui, que a banaca continua aqui E aí Assim que eu cheguei, eu vi essa bicha aqui, só que eu pensei que Tá tido-se embora Vou tentar tirar ela aqui, que tá escondido aqui só Eita macho, olha aqui O piso tá cheio de seres vivos, viu Ó, perdi aqui, perdi, 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 pronto, aqui, ó Aí, vocês conseguem chegar aí, ó Piozão de cobra aí Aqui nós conhecemos como piozão de cobra Deixa o bichinho quieto aí Vou pausar aqui Aí Já que a bichinha tá com medo, né Aí A pessoa se for só para o cabo aqui A pessoa para o cabo aqui já tinha morrido Coitadinha aqui Alô, galerinha do YouTube, aí, ó Rapaz, não sei se foi no meu primeiro vídeo ou foi no meu segundo vídeo O cabo pediu Perguntando se eu sabia dedicar cobra macho e cobra fêmea Olha aí, para você aí mesmo, meu patrão Olha aí Ó, a diferença é da cobra macho para a cobra fêmea Se você pegar uma cobra fêmea Calma aí, que a bicha tá aqui Se você pegar uma cobra fêmea, ó Você vê a parte que tem E ela faz caqui, certo? Aí você pega daqui do meio dela e sobe, ó E aí subindo, e aí subindo, e aí subindo E passando assim no rabo, ó Viu, ó Vou pegar aqui de novo, ó Vou subindo, 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 ó Tá o belizinho, ó FM Esse FM Porque se for mais, você puxa aqui E aí subindo, você vai encontrar as duas bolinhas Aí você tá ferrado, meu irmão Que aí é um cobrão, viu Valeu É brincadeira, ligado Não sei de fé na mão Essa aqui é a tabuleira, aí Aí muitos caberam e pegam a bicha dessa Me mata aí, tá nem aí, ó Mas a bicha deve se matar, ó Tá lindo Vem das Das abelhas, ó Aí dia vê se ela morre, né Aí Aí, galera Ó Não precisa matar Não precisa pegar Fazer assim que nem eu Mas também não tem obrigação de matar, né Ó Aí Aí É doida Assim, ó Aí 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 Ela pode até me morder aqui Eu não tô impressionando ela, mas ela pode Aí 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 Você não precisa fazer, ó Porque muita gente, às vezes, né Porque as pessoas já foram mortas por cobra Mas pensa o contrário Mas pensa o contrário, veja o lado das covas Quantas covas foram mortas por pessoa Ganha muito mais Vou soltar ela aqui, negado Vou soltar ela aqui, negado Pra cuidar ali nas abelhas Aí Aí Negado Se tiver menos Eu quero Aí menos Trinta Se tiver trinta likes nesse vídeo aqui Trinta likes Ah Corra, porra Aí me morder Aí quer me morder Se tiver trinta likes nesse vídeo aqui Na próxima cova que eu pegar Eu botar me morder Trinta likes Aí eu botar ela pra me morder Vocês vê Nem morrer o cabo morre Vou soltar ela aqui Solta ela aqui na jurema mesmo Aí 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 É isso aí, negado Olha o joinha Trinta likes Trinta likes Porque eu boto a porta Só que eu não pegar Não sei qualquer forma Sendo coral Não é uma cascavel aí Não é boto Falou eu De ligar aqui Cuidado nas abelhas aqui Não é boto a porta Não é boto a porta É boto a porta